Esse não já tão atravessado, soterrado no passado Estancado sem perdão em minha mão Que aperta forte essa vontade Essa má sorte, essa saudade Que conduz à solidão Horas correm transcorrendo dias Pelas vias que desviam E deviam me ajudar Ou resguardar Mas o pensamento sempre volta Desatento ao que me escolta Ao que eu tento evitar Ah, eu não sei não se é vantagem Com coragem de passagem Te dizer que tens razão Partir em vão E te envolver na esperança De esquecer essa lembrança Pra lembrar o coração Esse não já tão atravessado Soterrado no passado Estancado sem perdão em minha mão Que aperta forte essa vontade Essa má sorte, essa saudade Que conduz à solidão Horas correm transcorrendo dias Pelas vias que desviam Pelas vias que desviam E deviam me ajudar Ou resguardar Mas o pensamento sempre volta Desatento ao que eu tento evitar Ah, eu não sei não se é vantagem Com coragem de passagem Te dizer que tens razão Partir em vão E te envolver na esperança De esquecer essa lembrança Pra lembrar o coração Pra lembrar o coração Pra lembrar o coração Obrigado.